Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Esse vídeo que eu tô fazendo hoje, vocês me pedem há muito tempo, muita gente, eu vejo nos comentários direto, a galera me pedindo pra trazer pra Central um vídeo falando das novas falas que o Lúcio recebeu, tá galera? Pra quem não sabe, o Lúcio recebeu falas na dublagem original do Overwatch, que é na dublagem americana, então o dublador americano começou a falar português, fez algumas falas falando em português, e eu vou mostrar pra vocês todas as falas que eu encontrei, são algumas, não são muitas. Antes de mostrar as falas, eu quero deixar um recado pra vocês, entrem na comunidade do canal da Central, que tem uma enquete que a gente tá fazendo, pra saber onde você mora no Brasil ou fora do Brasil. Então responde a enquete lá, que é bem importante pra gente saber isso, ok? Bom, então voltando agora pras falas do Lúcio, um tempo atrás, né, o Michael Shue, Michael Shue é um dos caras que trabalha na Blizzard que fez a história do Overwatch, é o diretor-chefe, né, da história do Overwatch, e ele falou, né, que as dublagens originais do jogo iriam receber algumas falas da língua nativa, assim como alguns personagens já tem, e o Lúcio não tinha ainda, então eles falaram que iam começar a fazer umas falas para o Lúcio, e é o que eles fizeram, e eu vou colocar as que eu achei pra vocês agora, tá? Então escutem aí. Vamos escurachar! Vamos escurachar! Aí sim! Aí sim! Sinistro! Sinistro! Fala tu! Fala tu! E aí? E aí? Valeu! Valeu! Obrigado! Obrigado! Dá pra perceber, né, que a fala do personagem ficou bem puxada, né, o sotaque americano, e... mas eu não digo que ficou ruim, não ficou ruim, ficou razoável, ficou bem interessante. Eu conseguiria jogar tranquilamente com essa dublagem, não ia me incomodar nem um pouco. Obviamente o cara tem um pouco de dificuldade, né, pra falar, mas ficou bem interessante. Eu só encontrei essas falas normais, né, tipo, Oi, olá, obrigado, fala tu, vamos escurachar, e ficou bem engraçado mesmo. Essas são as falas que eu encontrei. Se vocês encontraram alguma outra fala que eu não coloquei nesse vídeo, manda pra mim que depois eu posso fazer um vídeo editando, né, eu posso fazer uma atualização do vídeo e mostrar pra vocês. Porém, só são essas que eu encontrei no jogo. Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, sempre que tiver alguma novidade a gente traz aqui pra vocês. Comenta aí o que você achou da dublagem, né, que o cara fez do Lúcio, se ele foi bem, se ele ficou estranha. Bom, comenta aí, vamos debater junto nos comentários, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, responder a enquete que eu pedi pra vocês também, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa, então, fui! Tchau, tchau, tchau!